Dia do Consumidor foi ontem, mas o Dia do Consumidor é todos os dias, porque a gente compra todos os dias, né? A gente consome o tempo todo, seja alimentação, seja um acessório, seja qualquer coisa. Então, o Dia do Consumidor é dia especial, claro. Então, é o seguinte, em alusão a essa data, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, realizou ontem mesmo o quarto café com o consumidor. Quem esteve lá? Pois eu falo. A ação foi criada para reforçar a importância da data. Então, é o seguinte, o PROCON fez um café da manhã especial, divulgou algumas ações, fez um balanço do ano passado e teve repórter tomando café especial com o que eu. Vamos acompanhar a matéria. Era para ser um sonho, mas acabou se tornando uma verdadeira dor de cabeça. Seu Anísio comprou um carro em 2018 para pagar em quatro anos. Organizado com as finanças, conseguiu quitar em um ano e dois meses. O problema foi que o antigo proprietário do veículo, até hoje, nunca transferiu o documento para o nome dele. Depois de tantas tentativas de resolver o problema, procurou os seus direitos. Fui ao Maranhão, atrás do proprietário, o antigo proprietário, a descobrir que o carro era de inventário. Então, eu achei que ele não devia ter vendido esse carro, ele agiu de má fé. Então, eu estou querendo que o meu problema seja resolvido, que ele vá me ressarcir o meu dinheiro de volta, ou então a transferência do carro. Ele deu um jeito para me transferir o meu carro, ou então me ressarcir o meu dinheiro. Me senti lesado, porque para mim isso aí é um tipo de coisa que não existe. Para mim, um carro desse, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que trabalha com maldade, ele é um estereonatário, porque aí não se pode fazer isso com as pessoas. Seu Onísio veio ao Procon, que é o órgão que recebe as reclamações dos consumidores e realiza processos administrativos para apurar e punir más práticas dos fornecedores. Em 2022, foram 3.745 atendimentos aqui no Procon Estadual. Os campeões de reclamação são os bancos, agências financeiras e a administradora de cartão. Em seguida, a distribuidora de energia, as operadoras de telecomunicações e a distribuidora de água. É importante lembrar que quem enviar o Procon deve trazer os documentos pessoais e também os documentos que comprovam a reclamação. Às vezes, essa demanda dela é resolvida com um prazo máximo de 12 dias, que é chamada de cipa eletrônica. Depois, caso não haja uma solução, se mora com a audiência, o prazo máximo de solução é a faixa de 45 dias. Isso é relacionado à questão de energia, telefonia, água e banco, essa situação bancária. E no dia do consumidor, que é mais uma data para o comércio aumentar as vendas, já que muitas lojas fazem promoção, é também um momento importante para se informar sobre os direitos e obrigações. O Procon Estadual vem realizando algumas ações, fez um balanço dos atendimentos e ofereceu um café da manhã para servidores e consumidores. É importante para que o consumidor, como foi criado esse dia, justamente para o consumidor ter direito à segurança, à informação, ter direito a uma relação de consumo com harmonia. Então foi o sentido do Dia Mundial do Consumidor. Então o Procon está sempre aqui à disposição para fazer essa harmonia funcionar. O consumidor chega aqui, faz reclamação e às vezes essa demanda dela é resolvida com um prazo máximo de 12 dias, que é chamado de cipa eletrônica. Depois, caso não haja uma solução, se mora com a audiência, o prazo máximo de solução é a faixa de 45 dias. Olha, e a gente precisa se informar. Para reclamar, a gente precisa saber. Tem muitas pessoas que são lesadas e não sabem que tem o direito de reclamar. E tem muitas pessoas também que reclamam sem ter o direito. Por isso que a gente tem sempre que está bem informado. Olha, e só para a gente fazer um comentário sobre o nosso entrevistado, eu conversei com ele lá no Procon, fiquei com a dó danada. Ele mora aproximadamente 30 quilômetros de Teresina, mora num povoado, tentou várias negociações, não conseguiu isso pacientemente, e ele não conseguiu resolver e foi ao Procon. E a gente deseja que realmente essa situação seja resolvida, porque isso não se faz principalmente com a pessoa de idade. Ele é extremamente organizado. Ele estava contando para a gente, inclusive passou um trechinho aí na reportagem, que o pagamento do veículo que ele comprou era de 4 anos, né? Ele pagaria em 4 anos e pagou em 1 ano e 2 meses. Então ele, como consumidor, fez a parte dele. Vale lembrar também, eu não posso deixar de falar isso, que não existe mais essa história de que cliente tem sempre razão. Não existe. Eu vejo muito cliente chegando na loja, desrespeitando o funcionário, falando o que quer, só porque ele está pagando, eu acho que tem um direito e não é bem assim. Respeito é bom e todo mundo gosta. Não é isso? É uma ed!